Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. O empresário Ildeu Caldeira, proprietário do Hotel Viva Maria, deslumbra bons momentos para o turismo local. Por isso, para atrair os turistas, está investindo em uma nova embarcação. O catamarã, como o barco é chamado, comporta de 40 a 60 pessoas. Navega em uma lâmina de água de aproximadamente 1 metro e tem toda a segurança e conforto interno para atender os turistas. A ideia é criar pacotes onde os visitantes se hospedam no Hotel Viva Maria, visitam as grutas do Peruassu, desfrutam de estrutura à beira do rio e ainda curtem um passeio de barco. Eu acho que hoje a gente tem condição de proporcionar ao turista o que ele realmente precisa. A gente sempre fala que Januário é a cidade turística e realmente é. E agora a gente está com esse produto, graças a Deus, é um produto acabado, bacana. E eu acho que vai ser, assim, para proporcionar o melhor possível. Neste domingo, um grupo de pessoas conheceu o espaço gourmet do sítio e a nova embarcação. O passeio é essa vista maravilhosa. O ser domingo é um programa super diferente. E não é fácil encontrar alguns programas como esse. Eu amei estar aqui, amei passar essa tarde. O pessoal bebendo, conversando, discutindo, só relaxando mesmo. Eu passei, foi muito interessante, eu achei muito bom também o investimento na cidade, que eu acho que ela tem que voltar para esse tipo de economia, turismo. Eu acho que o mais interessante é proporcionar esse momento de família, de lazer, de amizade. Apreciar a paisagem, o rio que a gente tem e muitas vezes a gente nem dá valor, né? Muito bacana. Para o empresário, o empreendimento foi pensado para que a cidade de Januária se destaque como ponto de referência do turismo norte mineiro. Esse barco é o seguinte, ele é um barco que vai, assim, estar fazendo a interligação do hotel com o sítio, né? Porque a gente teria que aumentar esse poder de turismo da cidade, né? A gente imaginou o seguinte, que unicamente as grutas, apesar de ser, assim, muito bacana, ótima visitação, mas a gente teria que proporcionar também essa visita ao Rio São Francisco, né? Que é uma grandeza que a gente tem na cidade. Então esse barco agora, ele é exatamente para proporcionar esse passeio ao turista com segurança, né? É um barco que, ele vai ser homologado em torno, vai pela marinha, né? Sei que temos segurança em torno de 60 a 80 pessoas. Então a gente vai ter agora, proporcionar exatamente essa chegada turista com o Rio São Francisco. Lá vai uma xalana, bem longe se vai Navegando no remanso do Rio Paraguai Oh, xalana, sem querer, tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor Oh, xalana, sem querer, tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor E assim ela se pôs, nem de mim se despediu A xalana vai sumindo lá na curva do Rio E se ela vai magoada, vem ser que tens razão O ingrato eu feri o seu pobre coração 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 O ingrato eu feri o seu pobre coração